É proibido ter canto homofóbico, né? Então eu falei pra torcida ter um pouquinho de calma, porque pode prejudicar essas coisas, né? Mas é difícil, como é que eu vou falar? Eu falei, calma, pô! Aí os caras meio que entenderam que isso aí vai na rádio, vocês da televisão aí, o jogo ao vivo, então o pessoal passa e o torcedor tá com radinha aqui, então meio que entenderam. A Luxemburgo tá falando isso aqui, então passa na rádio e chega lá. Mas era por causa do campo, do canto homofóbico que teve. Quem nunca ouviu um grito de torcida homofóbico durante um jogo de futebol? Os ataques aos adversários podem até fazer parte da rotina de quem vai aos estádios. Mas a homofobia já não é mais aceitável, nem mesmo nos gramados. E isso passou a ser refletido pelas regras da FIFA, assim como já acontecia com o racismo. Os times agora começam a ter que lidar com essa questão. Pela primeira vez no Brasil, uma partida foi paralisada por causa de gritos homofóbicos no último domingo. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o árbitro Anderson Daronco parou o jogo entre Vasco e São Paulo em São Januário. Até o técnico vascaíno Wanderlei Luxemburgo, que você ouviu no começo do programa, se virou para a arquibancada e pediu para que o grito parasse. Agora, o Vasco tem que se explicar e pode ser até punido. Após novas orientações da FIFA para episódios discriminatórios em estádios, dois jogos já foram paralisados na França pelo mesmo motivo nas últimas semanas. O que mudou nas regras e quais podem ser as consequências para os clubes? Como conscientizar os torcedores nos estádios? Esse é o tema do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic, e hoje nós conversamos com o repórter do esporte Igor Siqueira e com o colunista Carlos Eduardo Mansur. E no quadro Viralizou, seguimos falando de futebol. O editor de mídias sociais do Globo, Sérgio Maggi, conta como foi a participação de Neymar na série do Netflix A Casa de Papel. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo, disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Igor Siqueira, repórter do esporte. Por que os clubes, neste ano especificamente, já passaram a cuidar com outro volume, com mais preocupação, a possibilidade de preconceito nos estádios? Maltic, é uma recomendação, uma preocupação que é fruto de uma recomendação da FIFA, que recentemente, em julho, publicou um novo código disciplinar. Atualizou o documento que estava imperando e regulamentando, em termos disciplinários, futebol mundial. E, por consequência, isso vai sendo trazido em forma de pirâmide para as confederações e federações membro da FIFA. Isso chega até o Brasil. E a CBF trouxe isso para os árbitros para tomarem conta, de forma mais eficaz, mais incisiva, para controlar o comportamento da torcida nos estádios. Os clubes também estão cientes dessa recomendação. Ou seja, agora os árbitros têm carta branca para paralisarem o jogo quando entenderem que há uma ofensa muito relevante vindo das arquibancadas ou até mesmo dentro do campo, para que esse jogo seja paralisado e essas ofensas sejam interrompidas. É uma ordem, vamos dizer, de cima para baixo, que está todo mundo aplicando aqui agora no Brasil. E é por isso que os clubes estão mais atentos a isso, para evitarem serem punidos nas esferas da justiça esportiva. Então, esse caso do Vasco foi o primeiro aqui no Brasil. Já teve precedente fora, dois casos na França. Mas a tendência é que isso se repita. Há uma orientação aos árbitros para que hajam dessa forma. Exatamente. A comissão de árbitros da CBF traçou essa diretriz e a ordem é que seja cumprida de forma muito estrita. Não deixe brecha para que os gritos tomem conta dos estádios, que passe qualquer coisinha alheio à fiscalização da arbitragem, que isso seja relatado em súmula e, por consequência, se houver algum caso grave, seja levado a conhecimento do tribunal para que o tribunal possa tomar as medidas cabíveis a fim de coibir essas ações dos estados brasileiros. No caso do jogo do Vasco, o árbitro tomou a decisão de paralisar o jogo até que houvesse uma solução para o caso. Mas ele também, inclusive, pode encerrar a partida dependendo da gravidade do caso. Pode. Essa é uma das novidades da atualização do código da FIFA. Porque essa atualização dá mais poderes ao árbitro para que, em casos muito graves, ele determine a partida como encerrada e o clube cujo torcedor tenha dado causa a essa paralisação seja decretada a perda do jogo. Acaba sendo derrotado por conta do que acontece fora de campo. Então, o Daronco, o Anderson Daronco, o árbitro gaúcho, que foi escalado para apitar no Vasco e São Paulo no último domingo, ele atuou conforme o protocolo estabelecido novo, inclusive com umas orientações recentes do STJD, de que, em casos de gritos homofóbicos que venham e de outras formas de discriminação também que venham da arquibancada, o árbitro paralisa o jogo, comunica aos capitães, ao técnico, para tentar uma interrupção, que isso seja avisado também nos sistemas de som dos estádios. E o árbitro, por sua vez, tem que relatar isso na súmula para que, oficialmente, o tribunal tome conhecimento e possa, assim como eu já falei, tomar as medidas. Tem um outro aspecto novo aí, Igor, que é a questão específica da homofobia. Porque a gente já tinha visto casos anteriores de clubes punidos por questões de racismo. Não só aqui no Brasil, mas fora, é um problema recorrente no futebol e com punições. Mas agora chega também ao campo da homofobia. Isso é uma novidade, né? É. Faz parte, como eu disse, da atualização do Código da FIFA, porque esses casos de homofobia estão muito crescentes, foram muito crescentes nos últimos tempos, nas competições oficiais, principalmente por seleções. Sempre que a gente observa um jogo de eliminatórias, por exemplo, é comum ouvir isso nos tiros de meta dos goleiros. Começou muito no México, vem se espalhando por vários países da América do Sul. Os gritos quando o goleiro vai bater o tiro de meta e o pessoal da arquibancada acaba proferindo esse cântico homofóbico. E aí, o Brasil mesmo já sofreu muito no bolso, a CBF sofreu no bolso, porque pagou várias multas durante as eliminatórias. Eu me recordo de pelo menos três condenações que a CBF recebeu nas instâncias da FIFA. Para pagar multa por conta desses casos reiterados de gritos homofóbicos. Então, a FIFA está tentando se atualizar ao que tem acontecido nos gramados e por isso que esse reforço, esse entendimento, que é necessário você tomar uma atitude para não deixar passar nenhum tipo de discriminação e aí por etnia, opção sexual e assim vai. O código é bem abrangente nesses termos de discriminação. Para além das determinações do mundo do futebol, o Supremo Tribunal Federal também teve uma decisão importante recentemente que equiparou o crime da homofobia ao crime do racismo. A Constituição contém expresso comando de punição penal para a discriminação homofóbica. E o quanto que isso influencia no campo? O STJD emitiu uma circular recente, porque essa equiparação dos crimes precisa estar dentro do contexto do futebol também. Não pode ser tratado como se fosse uma coisa alheia. E aí o STJD com essa recomendação também leva em conta como é que o clube reage diante dessa situação quando acontece nos estádios. E é por isso que o Vasco já se mobilizou nos bastidores para tentar justificar o tribunal o que tem feito, o que fez naquela situação do jogo contra São Paulo para fim de tentar evitar algum problema maior, alguma punição prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Agora, o próprio Vasco tem um precedente, porque depois do título do Vasco na Taça Guanabara teve uma manifestação homofóbica do Felipe Bastos, num vídeo... O clube também se desculpou, mas, de fato, não acontece só no Vasco, né? Acho que em quase todas as torcidas, os gritos homofóbicos são recorrentes e até pouco tempo atrás eram considerados normais, entre aspas. Pois é, é uma coisa estrutural, cara, porque as torcedas sempre trataram esse tipo de canto, de ofensa, como algo, assim, corriqueiro, como parte do futebol, sem levar em conta, de fato, que se tratavam de ofensas homofóbicas. Essa questão do Felipe Bastos, eu tive a oportunidade de estar no tribunal também, cobrindo o julgamento, e ele tenta argumentar que era uma brincadeira interna, e o WhatsApp que ele passava para os outros colegas, um vídeo que não era para ser publicado, um funcionário acabou publicando, e aí o tribunal não perdoou, puniu o jogador, isso fica de lição para todo mundo que está envolvido, fica de exemplo, e o tribunal está afim de dar exemplo também, punindo quem está comentando essas atitudes. Igor Siqueira, muito obrigado, um abração. Obrigado, um abraço. Bom, agora que o Igor Siqueira já explicou para a gente exatamente o que mudou nas regras da FIFA, da CBF, por que as punições estão mais rigorosas, a gente discute se realmente o melhor caminho é punir os times, e se isso de fato ajuda a conscientizar os torcedores, chamamos o nosso colunista, Carlos Eduardo Mansur. E aí Mansur, o que você acha, tudo bem? Tudo bem, Carolina. Historicamente, o futebol se viu como uma ilha dentro da sociedade, como se dentro dos estádios de futebol você vivesse uma realidade com lei própria, porque qualquer tipo de infração cometida ali dentro, ela estaria justificada pela paixão, como se a paixão justificasse qualquer tipo de comportamento que em qualquer outra esfera da sociedade fosse crime. Eu acho que nesse momento você tem, por um lado, pela primeira vez, as instâncias do futebol sendo sensíveis a temas da sociedade, temas que nesse momento fazem pessoas sofrerem, em outros ambientes da sociedade fazem minorias sofrerem. E o futebol tentando ser sensível a isso, tentando andar em compasso com o que se pratica fora do âmbito esportivo nesse momento. Agora, por outro lado, a gente precisa também enxergar que a gente só chegou ao ponto de uma paralisação de um jogo, de uma medida um pouco mais próxima de uma medida extrema, no momento em que as entidades esportivas, e em especial os clubes, se viram diante da linguagem que o futebol sempre soube falar, ou a única linguagem que o futebol sempre soube falar, que foi a punição esportiva. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva excluiu o Grêmio da Copa do Brasil. A punição foi por causa das ofensas racistas ao goleiro Aranha do Santos. Então, por isso que eu acho que a gente ainda precisa ter a ameaça da punição esportiva, seja ela a perda de um mano de campo, jogar sem torcida, perder pontos, ser desqualificado de um torneio, para que a gente consiga, entre aspas, falar ao coração dos clubes. Porque o futebol sempre se achou acima de qualquer lei. E como se o resultado, e a busca pelo resultado, justificasse tudo. Tem o peso da punição, mas também tem a questão cultural dentro dos clubes. Você entende que os clubes já, culturalmente, estão se preparando para atender, sem cara feia, esse tipo de obrigação, de cuidado? Eu acho que nunca estiveram. E eu imagino que, no momento em que as regras foram alteradas, a determinação chegou via FIFA, entidades continentais, CBF, ao Campeonato Brasileiro, muita gente olhou aquilo como algo que não aconteceria. De tão enraizado que esse tipo de comportamento está no mundo do futebol. E quando o Daronco para o jogo, eu acho que ele até surpreende muita gente, mesmo aqueles que sabiam que a determinação existia. E eu acho que esse momento é um momento, talvez, crucial de mudança. A partir de agora, eu acho que vai haver uma campanha de conscientização maior dos clubes. Primeiro pela ameaça, obviamente, de sanções, mas fundamentalmente porque, se a gente for pensar, há um tipo de preconceito e de práticas preconceituosas do nosso dia a dia, que são graves justamente porque elas são praticadas sem que a gente perceba, de tão culturalmente enraizadas que elas estão. Provavelmente, quando o jogo foi paralisado, 70% ou 80% das pessoas presentes em São Januário e talvez 70% ou 80% das pessoas em casa assistindo ao jogo de futebol nunca tinham se dado conta do quanto é danoso esse tipo de comportamento. Do quanto tem gente fora de um estádio de futebol que sofre por bullying, sofre por homofobia, sofre por racismo. O quanto essas minorias sofrem. E o quanto elas nunca se sentiram bem-vindas num estádio de futebol justamente porque esse tipo de comportamento ele era considerado aceitável. E as pessoas demoram até a entender o que está acontecendo. Se você pega a transmissão pela TV, o jogo está ali parado e ninguém está entendendo bem. Só entendem o que acontece quando dá para fazer a leitura labial do árbitro falando e depois o Vanderlei Luxemburgo falando para a torcida ó gente, esse grito aí não dá. E é muito significativo também que o Vanderlei Luxemburgo tenha se virado a torcida e feito esse pedido. E aí não cabe nem julgar se ele ali estava preocupado com uma punição ao Vasco ou não. O fato é que ele é um personagem que está no futebol há muitas décadas seja como jogador e posteriormente como treinador atravessou uma era do futebol brasileiro prolongada em que esse tipo de comportamento foi tido como aceitável em que nunca foi necessário as pessoas do futebol se preocuparem com os efeitos que esse tipo de comportamento tem. Então eu acho que isso tudo pode conduzir a um caminho de humanização do estádio de futebol. Quem entende do assunto fala que o Bahia hoje é o clube brasileiro que tem o melhor retrospecto no combate ao preconceito e que já toma atitudes inclusive não pontuais em caso a caso mas já tem uma cultura nesse sentido. Eu acho que o Bahia é o caso que dentro dos clubes de maior repercussão do Brasil é o caso de engajamento em causas sociais que não tem igual. Se você for olhar ao longo do calendário cada data que diz respeito a uma minoria a uma campanha de conscientização a uma campanha de engajamento de respeito enfim o Bahia está sempre tomando essa liderança e tendo atitudes muito positivas e muito propositivas de tentar engajar o seu torcedor. De certo ponto que ele conseguiu fazer com que a torcida compre essa ideia e passe a enxergar que há dentro da realidade de um clube de futebol algo mais do que a busca por resultados esportivos. O clube de futebol muitas vezes ele é a reunião de uma comunidade uma comunidade que tem os seus anseios que tem a sua identidade e que tem a capacidade de junta promover e construir algo e o Bahia tem conseguido fazer isso de maneira exemplar. A gente conversou com o Nelson Barros Neto que é o representante do Bahia que cuida do combate ao preconceito nos estados e a gente conversou e ele fala um pouquinho sobre como é esse trabalho. O Bahia acabou se tornando referência e eu diria até que foi de maneira despretensiosa porque a gente acreditava nessas ações afirmativas e nesse trabalho mas eu acho que um dos motivos é que a gente teve digamos assim mais coragem de realmente implementar o que a gente acreditava e estamos na cidade que é a capital é a cidade mais negra fora da África tem uma quantidade absurda de negros a gente tem um grupo gay da Bahia o GGB que é o principal expoente aqui nacional das lutas contra a homofobia e a gente tem realizado muitas medidas assim e menos para evitar punição ao clube mas porque realmente achamos que é pertinente e importante a gente já vinha internamente no nosso núcleo de ações afirmativas pautando o nosso núcleo para fazer uma ação mais uma ação contra a homofobia a gente aqui também enfrenta situações que não são as mais desejáveis na arquibancada enfim a nossa sociedade brasileira como um todo tem seus problemas suas intolerâncias etc e tal e o Bahia sempre busca que o futebol seja utilizado como ponte para o amor e não para o ódio eu sei que é o meu piegas e lugar comum que eu estou falando mas é muito isso e por isso que a gente faz essas campanhas Agora Mansur o caso do racismo como você bem lembrou veio antes já com alguns resultados a gente teve o caso do Grêmio clubes que foram punidos jogadores punidos já surtiu algum efeito mas mesmo assim olha só os dados segundo o observatório da discriminação racial no futebol chega a 30 número de casos de discriminação denunciados no futebol em 2019 no último ano 44 incidentes registrados sendo 29 em estádios 12 na internet 3 em outros espaços enfim a gente inclusive conversou com o Marcelo Carvalho que é um dos organizadores desse estudo e ele acha que a repercussão do caso do Vasco já serve para sensibilizar as pessoas podemos dizer que de forma lenta está existindo um avanço principalmente pelas atuações de grupos de torcedores de fora para dentro porque são torcedores que se organizam e não estão dentro dos clubes e estão combatendo todas as formas de preconceito racismo machismo homofobia LGBTfobia e esses grupos estão fazendo com que os clubes prestem atenção no que eles estão dizendo então a gente está tendo um pequeno avanço não de todos os clubes não em todos os clubes mas estamos avançando sim esse o caminho começou com o racismo a mesma coisa deve acontecer com a homofobia existe um termo horroroso que é cultuado nessa área de redes sociais que é usado para qualquer para combater qualquer pessoa que tente tomar iniciativa e tomar dianteira na busca por cobranças por respeito por exemplo a qualquer tipo de causa que é o tal do mimimi qualquer tipo de cobrança que você faz por uma alteração de comportamento as pessoas que são mais resistentes a isso se lançam mão desse termo e na verdade sem um pingo de sensibilidade do tipo de repercussão que isso tem sem se dar conta do tamanho e do quanto reverbera qualquer tipo de mudança que possa partir do futebol o futebol tem um poder que ele precisava entender o poder transformador que ele tem na sociedade então o que eu vejo é que a gente ainda está muito ainda está longe de convencer as pessoas de que o campo de futebol não é um território sem lei eu acho que por isso a gente ainda tem esse aumento do número de casos na medida que a gente tiver casos de grande repercussão você vai fazer com que uma outra força comece a agir ainda há uma quantidade grande de pessoas de bem nos estádios e na medida em que a voz dessas pessoas começar a encontrar eco para que ela se manifeste elas farão parte do trabalho de expulsar ou pelo menos de reeducar aqueles que vão aos estádios dispostos a se comportar mal Mansur obrigada pela participação até a próxima obrigado a vocês foi um prazer muito obrigado valeu valeu e hoje é quarta-feira dia do quadro viralizou aqui no ao ponto e o que está viralizando tem a ver com o nosso assunto de hoje continuamos no mundo do futebol a gente conversa com o Sérgio Maggi editor de mídias sociais do Globo tudo bem Maggi tudo bem Carol tudo bem Maltique tudo bem tudo tranquilo temos aí um crossover de Neymar com a casa de papel pois é né teve um tempo atrás que o Neymar ele viralizava era 30 topics por conta de suas jogadas bonitas seus gols né hoje em dia ele também é afastado dos gramados a gente nem sabe onde vai jogar esse ano mas ele voltou aí a ser 30 topics protagonista nas redes por conta da participação que ele fez na série a casa de papel da Netflix de São Paulo essa coisa pegou todo mundo de surpresa porque na verdade a terceira temporada da casa de papel já foi lançada há um tempo eu já vi tudo não tinha Neymar muita gente já tinha maratonado não tinha Neymar não tinha nada só que ontem a Netflix fez uma coisa relativamente inédita ela relançou dois episódios da terceira temporada em que tem a participação do Neymar essa participação já tinha sido gravada lá atrás a intenção era que tivesse estreado junto com os outros episódios mas como ele esteve envolvido com uma acusação de estupro que acabou sendo encerrada a Netflix segurou a participação dele esperou aí ter a conclusão das investigações e agora em comum acordo com um jogador que é super fã da série por isso que foi convidado para participar e liberou essas cenas ele interpreta um monge o monge João foi bonito não jogaram com medo na Copa do Mundo eu sempre oro muito pela nossa seleção que faz uma participação em dois episódios um monge brasileiro ele manda um portunhol um português um espanhol ele fala um espanhol depois fala um português aparece em dois episódios no sexto e no oitavo e contra a cena com o Bervin e com o professor e aí o Bervin falava ah, nosso pai adorava o Brasil festas futebol ao que o monge João interpretado por Neymar responde não, eu não gosto de futebol nem de festas da fiesta da mágia do futebol eu não me gosto do futebol nem da fiesta mas assim a participação dele não acrescenta nada não muda em nada a história tanto que a série foi lançada sem isso só pra fazer o buzzer e aí o pessoal obviamente aproveitou pra brincar porque assim na Casa de Papel Maltique você que não acompanha o grupo de assaltantes todos eles tem o nome de cidades né é Berlim é Tóquio e aí o pessoal tá brincando qual seria o nome do Neymar se vai ser Paris Barcelona ou Madrid por conta aí da confusão de onde ele vai jogar essa temporada você vai ficar Paris Saint Germain vai pro Barcelona ou no Real Madrid assiste aí Maltique Casa de Papel três temporadas só vai rapidinho maratona quer dizer é a melhor pior série que existe né tem um monte de furo no roteiro mas é ótimo pode assistir é divertido obrigada mais até mais esse foi o O Ponto de Hoje o podcast diário da redação do Globo nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias o O Ponto está disponível no site do jornal no Spotify iTunes e demais plataformas de áudio e você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast arroba o globo ponto com ponto br quer saber mais entre em o globo ponto com ponto br e confira todas as notícias e reportagens especiais a captação do áudio ficou por conta do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda tchau até mais Tchau 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 Tchau